Tudo bom, gente? Tudo certo, graças a Deus, tudo bem, né? Programa Viu, começa agora aqui na sua TV Sol Comunidade. Toda sexta-feira, nosso programa inédito, 21 horas. 21 horas, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas 21 horas é o seu horário de referência. Hoje nós temos dois eventos muito legais. Um é o Brunch, que a Margot Casa de Chayart começa a sugerir e oferecer para os seus clientes, aos domingos, e também lá em Itu, o sexto encontro de mulheres empreendedoras. Um evento muito legal, que reúne praticamente só mulheres. E o objetivo da Gabriela, que é a responsável por isso tudo, e em um ano, essa é a sexta edição, o objetivo é uma palavra interessante, né, gente? É uma palavra que é a sororidade feminina, que é o empoderamento feminino, familiar, empresarial, financeiro, enfim. Um networking que reuniu as empresárias da região, e nós estivemos lá e trazemos um pouco disso para você agora. A ideia lá, quando você começa, para reunir mulheres, e com essa reunião, tentar fomentar posições melhores estruturadas, tanto familiarmente, economicamente, empreendedoramente para a mulher, claro que você não imaginava que ia chegar num momento desse com essa procura, né? Não, não imaginava. Lá atrás, um ano atrás, quando eu comecei a procurar espaços onde eu pudesse falar sobre negócios, encontrar parceiros, potenciais clientes, eu não encontrava espaços onde tivessem a representatividade feminina. Então, eu falei, eu tenho que fazer o meu evento, eu tenho que criar o meu, e eu não imaginava a demanda que teria a partir do primeiro. E, hoje, eu realmente estou surpresa. A gente vê nos releases aí, que há também essa preocupação de vocês com a sororidade. Sim, a sororidade. Porque a gente tem um conceito social de que as mulheres, às vezes, elas são rivais, né, e a mulher, a amizade entre mulheres sempre vai ter algum problema entre si. Quando, na verdade, isso é uma ideia que colocaram na nossa cabeça e não existe. E eu vejo, nesse espaço, quantas relações nós estamos abertas a fazer, tanto de negócios quanto de amizade mesmo. São as relações sociais e profissionais que a gente cria aqui. E eu fico muito feliz quando eu vejo isso. E eu acredito que isso é a sororidade mesmo. O que você percebe realmente, efetivamente, no crescimento, nos espaços conquistados, se não no Brasil ou no mundo, fiquemos no nosso micro... No nosso microcélula aqui, na nossa região. Eu percebo que espaços como esse fazem a mulher se questionar, não só a mulher, mas eu acho que todos os empreendedores. E eu percebo que, à medida que você vai falando sobre essas relações de empreendedorismo, sobre essas parcerias, sobre essa troca, isso você expande. Isso não fica só dentro do seu ciclo social. Isso acaba se expandindo. Então, às vezes, a gente fala sobre essa sororidade, ou então a gente fala da importância de você ser transparente numa negociação, ou de você pensar sempre não só no que o outro tem a te oferecer, mas também o que você pode oferecer para o outro, fazer, estabelecer esse ganha-ganha, e as pessoas começam a mudar o comportamento delas no âmbito profissional. Muito bem dito. Eu acho que o ideal é que caminhemos juntos, que cresçamos juntos, e que o objetivo seja um país melhor, uma sociedade melhor, uma família melhor, um filho muito bem criado, com todas as essências de vida, mas que seja um ser vivo, positivo, saudável e alegre. É, eu acredito nisso. Eu acho que a gente tem que fazer sempre o que a gente pode dentro do nosso âmbito, e não pensar só no que a gente tem a ganhar, mas sempre o que a gente pode oferecer. Porque somos seres sociais, e não adianta a gente querer viver isolado no nosso mundo. A gente tem que compartilhar, e eu acho que essa é a grande beleza da nossa vida, e por isso que a gente faz isso aqui. Está muito bem feito, parabéns. Que venham os outros, os próximos, né? Um sucesso, sempre. Obrigada, muito obrigada. E obrigada pela reportagem. Imagina, as ordens. Para quem não conhece, e provavelmente você não a conhece, porque ela não mora no Brasil, fica indo e vindo de vez em quando, porque ela mora na Itália. A Lilian tem uma história de vida extremamente interessante, comovente e impactante, mas as dificuldades que ela passou na vida não fez com que ela não fosse buscar o sucesso, independentemente de quanto custou esse sucesso para você. Esse sucesso custou muito, que se uma pessoa, normalmente quando passa, e você consegue, aí pergunta, valeu a pena? O sofrimento não valeu a pena, porque foi muitas coisas que eu passei, não somente como criança, mas também como jovem, como uma menina de 12, 13, 14 anos, 15, que tem que viver aquele mundo, sabe, infantil e adolescência, e eu não vivendo, e por isso que foi muito doloroso para chegar até aqui. E não foi fácil, mas foi uma batalha que voltei ao meu país, voltei às minhas raízes, e estou fazendo tudo aquilo que 22 anos atrás eu não poderia fazer, porque com todas as condições, com todas as coisas que aconteciam comigo, né? Uma coisa interessante, que embora você tenha vivido o que você viveu, abuso na infância sexual, tráfego humano, enfim, coisas muito pesadas, o teu rosto sorri. Isso é o amor que eu conheci, porque antes eu era uma menina, uma mulher muito com ódio. E a gastronomia, ela já existia na sua vida, ou ela passou a existir depois que você foi para a Itália, conhecer o teu marido? Então, a gastronomia era um sonho daquela menina de rua que ficava com o rosto colado na vitrine, com os outros meninos, uma garrafa de cola que a gente cheirava, e eu sonhava, quando for grande, ter uma lanchonete, e todos os meninos de rua iam entrar dentro, iam comer aquilo que quiser e não iam pagar. Ali começou já com o sonho. E depois, pelo tráfico, onde eu fui para na Europa, na Alemanha, nessa casa de menores em proteção, uma casa de proteção para menores, ali começava a cozinhar. E também, mesmo que eu tive abuso na minha casa onde eu morava, tinha momentos também normal, eu via a minha avó cozinhando, sabe, aquele feijão, aquele baiô andôs, aquele, lá no Recife dos Cuscuz com chá, que é carne seca, né? Essas coisas. E aí eu tentava fazer, e depois eu comecei a juntar o brasileiro com o italiano, o brasileiro com o alemão, e fiz aquele mix, comecei a ser Lilian Buffet. E como é que chama o seu restaurante lá em Turim? Lilian Buffet. Lilian Buffet porque, quando eu comecei, a primeiro meu prato brasileiro, eu vendi uma trans brasileira. Aí essa trans, ela me ligava, vou, Buffet, Buffet. Eu dizia, se um dia eu for famosa, eu vou me chamar Lilian Buffet. E você tem conquistado celebridades também pela Itália fora, né? Sim, sim. Atores italianos, jogadores, principalmente jogadores brasileiros, quando eles estão lá, ele tem saudade de comer alguma coisa brasileira, por exemplo, um pastel de feira. Quando jogava Felipe Melo lá no Juventus, terminava a partida, ô Lilian, para aí, eu vou buscar. E mandava o irmão dele se ir buscar, ou então Ronaldinho Gaúcho, o Adriano, quando jogava no Inter. E sempre, e pôs pessoas também internacionais, que coincidências, que eu não sabia, como tipo a Lady Gaga, né, que me pediu o bolo, se eu soubesse que era para ele. E aí... Desde que eu levo o bolo. Sim, 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 desde que eu levo eu. Que legal, Lilian. E assim começou aí, e começou o jornal, a boleira do, que, como é que se fala, que faz para as pessoas do VIP. Aí eu ganhei um prêmio na Itália, da melhor empresária estrangeira. Aí ali eu falei, eu falei assim, poxa, 22 anos faz, eu passava fome, e hoje eu ganho um prêmio, porque eu vendo comida. Você vem ao Brasil com qual periodicidade? Para o Rio de Janeiro, Recife, né, que é os lugares que eu estou indo, que eu estou indo muito, e principalmente agora em Rio de Janeiro, porque é um outro sonho que eu estou começando a realizar, de abrir uma ONG escola, onde eu posso pegar as crianças da rua, ensinar e dar, e ocupar também as mentes desses meninos que estão lá fora, na comunidade, por causa que uma mente ocupada não dá espaço para fazer coisas ruins. Que bom conhecê-la, mas eu vou liberá-la, porque você tem seus compromissos. Sim. Sempre estamos à dos ordens, essa informação e essa sua vida é importante, que a gente também faça dela um exemplo. Alô, autoridades, coisas do gênero. Sim. Mas que você seja cada vez mais feliz, e que isso se consagre, e que você possa, com a ajuda nossa, ajudar as outras pessoas também. Sim, porque chegando, por exemplo, com a ajuda de vocês da mídia, as pessoas que têm a possibilidade, por exemplo, assim, a autoridade, podem saber aquilo que acontece, porque, como uma vez eu falei com um psicólogo de policiais na Itália, vocês estudaram aquilo que eu passei, eu estou dando informação daquilo que eu vivi, que eu vi, e se isso pode ajudar, e de encontrar ao menos uma, quer dizer que, ao menos, é por causa... É um baita de um resgate. Sim, é, sim, por causa que esse problema psicológico fica muito na cabeça da pessoa. Eu sorrio, tudo, mas, às vezes, como você falou, vem e você tem que ser forte, diz, não, já passou, você não está mais presa, ninguém está tapando a tua boca, você não precisa ter mais medo, vá em frente e bola para frente, como diz aqui no Brasil. Você é muito linda. Obrigada. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Amém. Dispõe da gente. Ok. Dá um beijo aqui. Obrigada. Um bacione. Um bacione, graças. Graças. Um bacione. Um bacione. I love you. Legenda Adriana Zanotto